Ela quer, ela adora, Aura Mugli, o Bandora Pés de mútu, pés de mágica, se deixar não vai embora Unha de agrigia ou fibra, olha essa marquinha de fita De todas as maquiagens, gostaria que a sua favor Gostaria, 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 gostaria Gostaria, 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 gostaria Me diz o que você quer vestir, que eu faço dinheiro pra vestir Depois desse shopping nós vamos no baile Pra você poder estar sua nova Melissa Eu sou perfil da ICMEC, mas você ciúme que é fragrissatista Eu sou nem pego, sobe na garupa, no carro você vai no banco da frente Fica tão linda com essa postura, tentando manter o olhar diferente Mas fica maluca quando eu dou a fuga, eu comando dois nele e peio balão Fica tranquilo então não vai confiar, porque na minha tropa só tem maridão Ela quer, ela adora, Aura Mugli ou Pandora Pés de mútu, pés de mágica, se deixar não vai embora Olha essa marca de fita, de todas as maquiagens Eric é sua favorita Ela quer, ela adora, Aura Mugli ou Pandora Pés de mútu, pés de mágica, se deixar não vai embora Unha de acrijão ou fibra, olha essa marca de fita, de todas as maquiagens Eric é sua favorita, perfume da Andy Loura, Carolina Herrera Olhozinho da Chanel, mais peça da Maria Guixi Horário marcado, no salão ela tem toda sexta Pra poder fazer o cabelo, pra porrena na sobrancelha Elegante, gosto de vidro da Saint Laurent Da vantagem de indígena de joia da Tiffany Na minha bolsa eu tô levando o Rony Que essa noite tu vai beber whisky elegante Gosto de vidro da Saint Laurent Da vantagem de indígena de joia da Tiffany Na minha bolsa eu tô levando o Rony Que essa noite tu vai beijar Ela quer, ela adora, Aura Mugli ou Pandora